Fala, meus queridos! Guilherme Wolff na área trazendo mais um vídeo pra vocês de mais novidades aqui da atualização de Halloween de Phasmophobia, galera! Tem fantasma novo, tem retrabalhamento das dificuldades. Cara, fica aí no vídeo que você vai sair daqui super bem informado. Vocês estão ligados como é que é o meu canal, né? Eu espero as novidades virem e tudo mais, que aí eu faço aquele vídeo compiladão pra vocês. E não só falando, assim, das novidades, o que que é, mas tentando explicar pra vocês o que pode ser, trazendo pra vocês uma visão realmente completa e de forma sucinta, galera. Então, sem mais delongas, né? Deixa o seu like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho, me segue no Twitch pra acompanhar as minhas lives e seja membro do canal pra ganhar benefícios exclusivos. Se você curte esse conteúdo de Phasmophobia, tô deixando aqui, ó, nos cards, uma playlist só de vídeos do Phasmophobia. Eu já trouxe várias novidades, dicas, então se você tá por fora aí, cara, acessa lá. Então bora ver as novidades? Bora! Bom, galera, vamos começar. Eu já tô aqui no trelo oficial do Phasmophobia. E como vocês podem ver, nós tínhamos o update de Halloween aqui na parte de improgresso. E agora está na parte de teste, tá? Como eu disse nos outros vídeos, a atualização de Halloween no ano passado foi lá mais ou menos no dia 29 que rolou. Então, se eles já estão testando, podem ficar espertos aí na próxima semana, que dia 29 vai ser sexta-feira, galera. Vamos ver se eles vão soltar antes ou no dia, né? Provavelmente vai ser fim de semana mesmo, como foi a última vez, como foi agora o aniversário do Phasmophobia que a gente teve no fim de semana. Eu acredito, galera, que vai sair agora dia 29 essa atualização. Então eles já estão testando, já tá no esquema, vamos ver aqui o que mudou, certo? Então vou falar aqui tópico por tópico pra vocês, pra ficar bem direitinho. Então vamos falar aqui um por um, certo? Nós já sabíamos, eu já mostrei pra vocês no vídeo anterior e no anterior, né? Que os desenvolvedores estavam planejando ter uma dificuldade mais difícil. E no vídeo anterior a este que você está assistindo, ele trouxe a atualização com o nome, né? Que é a dificuldade pesadelo. Galera, o que vai ser a dificuldade pesadelo? A dificuldade pesadelo vai ser, além do fantasma ser mais difícil de achar as evidências, ele vai ser mais perigoso. Então, provavelmente ali se você costuma no modo profissional terminar as partidas em 15 minutos, provavelmente agora na dificuldade pesadelo você vai pra meia hora mais ou menos, vai demorar mais. Mas claro, galera, que pode acontecer de, como o jogo é totalmente aleatório, pode acontecer de você chegar lá e encontrar o fantasma rápido e tudo mais. Normal. Seguindo o próximo tópico, galera, dois novos tipos de fantasmas. Eu já trouxe pra vocês aqui no vídeo anterior o outro fantasma, certo? Eles postaram daquele jeito a foto borrada, né? Com algumas coisas borradas. E eu trouxe pra você a minha teoria do que eu achava que seria esse fantasma, né? Que parece que vai ser algo bem interessante. Eu falei pra vocês que poderia ser The Jester, né? Mas galera, observando bem, eu falei pra vocês que o desenvolvedor estava planejando em fazer, antes, né? No Fasmofobia, dois fantasmas de uma vez só. Só que ele disse que se fossem dois fantasmas diferentes, poderia dar problema nas partes de evidências. Então só funcionaria se fossem fantasmas iguais. Então galera, uma outra teoria que eu lanço agora pra vocês é que esse novo fantasma pode ser, na verdade, The Twins. Os gêmeos, né? Talvez até ali o fantasma da criancinha, né? Por que, galera? Porque observando aqui, a gente pode ver que onde eu achava que era um J, também pode ser um T, certo? Então The Twins caberia super bem e eles vão mimicar as ações, eu acredito, de outros fantasmas. Vão confundir, né? Eu já expliquei melhor pra vocês no outro vídeo. Só que agora eu tô falando isso porque teve essa coisa do desenvolvedor mesmo, né? O oficial Deca Niter, ele falou que ele já tinha essa ideia. E para o CJ, né? Que é o designer que entrou na equipe agora, ele disse que é o fantasma favorito dele. Que é o mais diferenciado. E que era muito importante esse lance do D na frente, que é O, né? Ou Os, no caso que eu tô falando pra vocês, que eu acho que é Os Irmãos, certo? Os Irmãos Gêmeos. Então, só esperando a atualização pra saber mesmo, galera. Mas eu acredito muito que seja isso, porque as evidências disso são muito fortes pela própria fala do criador que já queria trazer antes dois fantasmas num mapa só, beleza? Então, vamos agora pro próximo tópico, que é o retrabalhamento da dificuldade, né, galera? Basicamente, aquilo que eu já trouxe pra vocês foi um dos primeiros vídeos que eu trouxe, que eles estão refazendo o Phasmophobia inteiro. Se você não viu, confere lá. Eu falo tudo o que eles estão refazendo no jogo, tá? E eles vão trazer já nessa atualização a parte da dificuldade, certo? Então, nós temos aqui um print de como vai ser agora a questão de selecionar o mapa e a dificuldade. Nós temos aqui, selecione um contrato. No caso aqui, temos a Farmhouse, né, de Blissdale. E aqui a gente consegue ver agora que eles colocaram ícones, né, galera? Olha que bacana. Então, nós teremos 16 quartos e 3 andares, né? Muito bacana. Agora, quando você escolhe a dificuldade, vai aparecer embaixo o que essa dificuldade vai trazer pra você. Que era uma coisa que poderia, pra gente que já joga há muito tempo, é muito claro. Mas pra uma pessoa que tá iniciando, talvez não fique tão claro assim. A pessoa ficaria meio perdida. Então, nós temos aqui, claro, do jeito que eles fazem, que é apagar e borrar as coisas, né? Nós temos aqui a dificuldade profissional, que já diz aqui, ó, para caçadores de fantasmas experientes. Embaixo, nós temos citado o que vai ter na dificuldade profissional. Então, a primeira aqui, o fantasma, tá tudo apagado. Mas eu acredito, galera, que aqui tá falando, né, aquele lance do fantasma não saber se responde a todos ou se responde a quem tá sozinho. Então, acredito que já vai aparecer aqui. O fantasma pode responder a todos ou quem está sozinho. Alguma coisa assim. Embaixo, no setup time. O que é o no setup time? Não tem tempo de você colocar o equipamento lá dentro. O que é o que, galera? Vocês, já mais experientes, já sabem que no caminhão, dependendo da sua dificuldade que você escolhe, você tem um tempo até o fantasma ficar mais ativo e poder caçar. Se você coloca no amador, você tem 5 minutos. No intermediário, são 2 minutos. E no profissional, o relógio já começa zerado. Que é basicamente o que você tá falando aqui. Você não vai ter tempo extra pra você montar os equipamentos e investigar. O relógio já começa zerado, o fantasma já começa ativo, como ele vai ser. Certo? E aqui embaixo, a gente tem Grace Periods, né? O que é o Grace Periods? O Grace Periods, traduzindo literalmente, é o tempo de carência. Que é o que, galera? Quanto mais difícil o fantasma é, no caso aqui do profissional, ele vai esperar mais tempo na hora da caçada. Então, né, vamos supor, vou chutar aqui pra vocês, que o fantasma no amador, ele espera 6 segundos quando ele dá o início da caçada. No profissional, ele vai esperar menos tempo que isso, tá? Então é basicamente isso. É o tempo de carência ali do fantasma, da sua caçada, tem tudo a ver. Embaixo, nós temos ali também duração de caçada longa. Então, galera, a gente já tem uma caçada mais longa mesmo no profissional. Colocando desta forma, a gente consegue entender que até a dificuldade de pesadelo vai ser mais absurda ainda, vai demorar mais ainda. Então é algo bem interessante, certo? Embaixo ali, a gente tem Sanity Peels, tananã, 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 tananã. São as pílulas de sanidade. O que eu acredito que ele vai fazer agora, galera? As pílulas de sanidade, elas restauram uma certa porcentagem ali da sua sanidade, certo? Tudo indica que agora, você selecionando a sua dificuldade, ela vai restaurar menos. Vamos supor, na dificuldade de amador, ela restaura ali 50%. Mas na profissional, ela restaura só 10%. Então, vai ficar bem mais difícil com chance de realmente o fantasma caçar mais vezes, tá? Bom, na sequência, a gente tem ali que o gerador da casa vai começar desligado, a caixa de luz, coisa que só tem nessa dificuldade. E com certeza, na dificuldade de pesadelo, eles vão manter, certo? Talvez, talvez, eu vou até chutar aqui, galera, que na dificuldade de pesadelo, você nem possa ligar o gerador, tá? Porque o gerador é muito importante vocês ligarem no começo da partida pra vocês descobrirem mais fácil qual é o quarto do fantasma, galera. Tanto pela temperatura, tanto pelas indicações de luz. Então, basicamente, eles estão falando aqui que começa desligado. E eu chuto pra vocês aqui que na dificuldade de pesadelo, pode ser que a gente não consiga ligar o gerador, tá? E por último aqui, galera, a gente tem tananá, 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 places, né? Que é lugares. O que eu acredito, né? Que eu já vi eles escreverem em outras coisas, né? São os hiding places, né? Esse termo é utilizado para os lugares que você se esconde. Então, eu acredito aqui no profissional que seja duas coisas, galera. Ou eles vão procurar mais nos lugares que vocês se escondem, ou eles vão ficar mais agressivos nos lugares que vocês se escondem. Por exemplo, você se esconde num armário, a chance dele tentar abrir o armário é maior, certo? Ou essa outra coisa que eu falei pra vocês, né? Se você se esconde no armário, a chance de ele ir buscar você no armário é maior. Alguma coisa assim. Vamos ver, galera. Não tem como saber só quando sair a atualização. Mas já vou deixando aqui pra vocês o que eu acho. Porque é muito fácil você jogar a imagem na internet e toma. O que eu trago pra vocês aqui é algo de alguém que joga bastante, de alguém que conhece, que tá sempre inteirado das coisas. E pode falar uma opinião um pouco mais concreta pra vocês, galera. Então vamos pro próximo aqui. E a última novidade desse vídeo, que é o fantasma novo, né? Eles vão trazer dois tipos de fantasmas, né? Como vocês podem ver. No Trello, eles colocaram aqui dois novos tipos de fantasmas. E ainda teremos uma outra coisa, né? Que tá escrito Redacted e Mais, né? Como eu já falei pra vocês nos outros vídeos, o E Mais vão ser coisas mais pequenas, atualizações menores ali, de qualidade de vida do jogo. Já esse Redacted vai ser uma outra coisa possivelmente grande. Então vamos falar do segundo fantasma aqui. E claramente a gente consegue ver aqui que ele se chama Onryo, ali da família do Goryo, né? O Tananã Tananã é geralmente referido como um espírito raivoso, um espírito colérico, né? Furioso. Ele rouba as almas, Tananã Tananã, para buscar a vingança, né? Esse fantasma foi conhecido por ter medo de qualquer... Tananã Tananã... E vai fazer qualquer coisa para estar longe disso. Quando você digita no Google The Wrathful Spirits, né? Que é o espírito raivoso, a primeira coisa que aparece é Onryo. E vocês podem ver claramente aqui que nós temos o O, o Y aqui embaixo, certo? E é um nome pequeno. É o Onryo mesmo, galera. Nós temos ali uma coisa muito importante. Esse fantasma é conhecido por ter medo de qualquer... Você pode ver a primeira letra aqui é F. Galera, eu acredito que seja Fire. É um fantasma que teme fogo. Então se você tiver com vela, alguma coisa ali, vai causar alguma coisa para ele ficar longe. E galera, esse fantasma vai ser muito bacana também. E vai combinar até com um modelo de fantasma que a gente já tem dentro do jogo. Por quê? Quando a gente fala de um fantasma Onryo, muita gente pode não conhecer, pode não entender, mas é um fantasma muito famoso, galera. E com certeza vocês já viram fantasmas Onryo antes. Quer ver como vocês já viram? Vocês já assistiram O Chamado? A Sadako é um Onryo. É um espírito vingativo. E vocês já viram O Grito? A Kayako é um espírito vingativo. Portanto, ela é um Onryo também. Olha que bacana, galera. E se vocês já jogam Dead by Daylight, nós temos lá na DLC um capítulo que chama Shattered Bloodline. Que a gente tem a killer Rin, Rin Yamaoka. E ela é um espírito. Ela é um Onryo, né? Que ela retorna dos mortos por ela ter sido assassinada brutalmente. Então é um espírito vingativo, galera. Então nós temos aquele modelo já, né? Da mulher ali de pijama que vai combinar muito bem com essa parada do Onryo. Essa parte do fogo, de ter meu fogo que eu tô falando agora pra vocês, é algo interpretativo. É algo que o jogo está trazendo, galera, tá? Não é algo comum de Onryo, né? Mas basicamente a gente precisa entender que é um espírito vingativo. Aqui o ponto forte do fantasma, galera, né? A strength dele. Dá pra ver claramente aqui que tá escrito Acredito que aqui no final seja to hunt ou to attack, alguma coisa assim. Então extinguir uma chama pode causar um Onryo a atacar, a caçar. É, galera, o bagulho vai ser tenso, hein? E aqui na fraqueza, galera, a gente pode tentar deduzir aqui, né? Quando ele estiver perto de um fogo, ele vai atacar menos? Alguma coisa assim, galera. Que conecta bastante aqui com o que eu falei pra vocês, né? Desse fantasma é conhecido de ter medo de qualquer tipo de fogo, né? Então, galera, ele vai tentar apagar as chamas, né? Provavelmente até as luzes da casa, né? Mas eu acredito que mais de velas mesmo, né? Pra dar uma diferenciada. Ele vai apagar as chamas aí pra tentar atacar porque ele tem medo do fogo. Então vai ser um fantasma aí muito interessante, galera. Onryo pode anotar que vai ser o próximo fantasma. E é isso, galera, que eu queria trazer de novidades pra vocês, né? Essas novidades foram saindo ao longo das semanas, mas eu não queria fazer um vídeo só pra cada novidade. Vocês sabem que o meu canal não funciona assim. Eu gosto de trazer um vídeo com bastante coisa pra vocês saírem daqui super bem informados e de forma bem sucinta, rápida, certo? Então esse é o estilo que eu gosto de fazer do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, ativem o sininho, me seguem na Twitch pra acompanhar as minhas lives e seja membro do canal pra ganhar benefícios exclusivos. Eu irei trazer mais atualizações do Phasmophobia, galera. Até o dia 29 pode ser que eles lancem alguma coisa. A gente ainda tem uma coisa ali na parte de Halloween Update que eles não falaram que é. Pode ser que eles tragam, né? Ou pode ser que eles deixem como surpresa. Mas qualquer outra novidade aqui... E quando sair a atualização, podem deixar que eu vou trazer tudo aqui pra vocês falando tudo, explicando como é as coisas, certo? E comentem aí embaixo, galera, o que vocês acharam. Se vocês acham que esses fantasmas vão ser bacanas ou não. Se vocês estão ansiosos pra jogar essa atualização de Halloween. Se vocês vão jogar com a dificuldade mais difícil. Quero saber a opinião de vocês, galera. Muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo, hein?